Música O vereador Dojival Araújo, Dojinho do PDT, falou na sessão de hoje 26 de fevereiro de 2019 que a problemática das baronesas no município pode ser resolvida apenas com uma máquina Essa máquina faz o recolhimento, transforma em adubo, ração animal, entre outras finalidades É preciso revitalizar as plantas aquáticas para a melhoria do meio ambiente e alimentação para o rebanho Falou Dojinho O que nós estamos trabalhando é a possibilidade do município de Glória ter uma máquina para que possa fazer o aproveitamento dessa baronesa para a reprodução de adubo orgânico Que é altamente necessário Mas a princípio a gente está fazendo a recomendação Uma vez que o município não tem essa disponibilidade Que a gente possa fazer a retenção dessa baronesa nos locais ideais, como locais de banho Porque ela na verdade ainda é um mal necessário Ou seja, para as regiões que não tem grau de impureza zero Tem um grau de impureza muito alto Ela tem a função de fazer a retenção dos ingredientes naturais Inclusive de esgoto que cai na coisa Ou seja, ela trabalha pela limpeza É tanto que você pode olhar que as raízes dela Quando você faz a retirada da água, as raízes são pretas O que é aquilo? São impurezas que estão localizadas ali Ou seja, o que o município deveria trabalhar É a questão da revitalização do município Tratando todo o esgoto, toda a água E levando para esse rio maravilhoso Uma água limpa Ou seja, o grau de impureza zero Isso é o que nós gostaríamos A gente assiste a uma reportagem Que o rio da França faz uma inspeção E dá grau de impureza zero Então nós temos um rio como esse, de água doce Belíssima Que foi trabalhado pelo governo Lula Que seria feito a revitalização A transposição Mas em paralelo faria a revitalização E isso não está acontecendo Revitalizar significa desassorear Desaterrar o que está aterrado Fazer o replantio da mata ciliar E tirar todo o esgoto que está indo bruto Para o rio São Francisco Então nós ainda estamos longe e aquém Daquilo que se chama revitalização A gente tem um rio que está indo bruto A gente tem um rio que está indo bruto A gente tem um rio que está indo bruto